Dois, dois, três. Muito bem. Dois e três. Dois, um, três. Esse é pro elefante. A gente vai falar com elefante agora. Três, dois, um. Esse é o macaco. Eu nunca devia ter saído daqui. Fica o tempo que você precisar, Téo. Esse é meu lar. Olha aí. Tudo aqui, ó. Eu tô explodindo de felicidade. Eu vou ser o marido mais fiel do mundo. Eu senti tanto a sua volta. Eu não vou suportar essa tortura. Eu preciso fazer alguma coisa. A Dinah é minha. É minha. Ô, Sônia. Você ainda tá aí, mulher. Ô, meu Deus. Conseguiu ficar? Que loucura. Bateu o recorde. Isso é recorde mundial. Ai, que bom. Tudo igual. Eu senti tanta saudade. Ô, Téo. Ô, dona Maroca. Que bom que você melhorou. E o meu abraço. Hein? Tel, e a Alisa? Eu não tenho mais nada com a Alisa. Agora é só você. Tel, depois a gente vai conversar sobre isso. Mas agora, eu quero que você saiba que eu amo muito o Otávio. Eu sei. Mas ele tá morto. Não pra mim. Eu me sinto como se a qualquer momento ele pudesse entrar por aquela porta. É. Ele tá vivo dentro de mim. Aquilo que aconteceu entre nós foi muito forte. Nós nos tornamos um só. Ô, Dinah, deixa eu te explicar uma coisa. Você tem que se libertar dos seus apegos. Ele gosta de outra moça, é a Alisa, eu sei. É com ela que ele tem que ficar. Se você ama realmente a Dinah, se você quer a felicidade dela... A felicidade dela sou eu. Otávio, será que você nem entendeu que tá em outro plano? A Dinah está na Terra. Você tem que ficar feliz com a felicidade dela. Eu sei que eu preciso evoluir, mas isso eu não aceito. Eu tenho que ir lá. Vamos falar com o irmão Daniel. Ele vai saber nos orientar. Você pode conversar com o irmão Daniel, mas eu não acredito que ele vai dar permissão. Vamos lá. Eu tenho que ir lá. Vamos. Eu tenho que ir lá.